Foram iniciadas as ações de posse dos professores aprovados no concurso público do estado Os candidatos nomeados preencheram fichas e entregaram documentos Além de passarem pela perícia médica, tudo em um só lugar Isso para agilizar o processo de posse Kátia é uma das aprovadas e destaca os salários e a valorização do professor Mas em nível salarial o Maranhão tem em primeiro lugar Eu que sou da CEDUC Piauí, nós estamos um pouco atrasados em relação ao salário E eu estive conversando com outros colegas concursados da Paraíba, de outros estados Também estão atrasados em relação ao Maranhão Por isso essa demanda de 80 mil candidatos para esse concurso Então o Maranhão está de parabéns Valorização também destacada pela professora de português Mara Tatiana É uma excelente oportunidade porque o CEDUC Maranhão é muito bom O salário é muito bom, é o segundo que eu soube, o melhor salário do Brasil Então os professores estão com expectativa muito boa para começar a trabalhar aqui Os procedimentos de posse vão seguir até o dia 27 de abril Para atender a todos os professores aprovados no concurso O concurso público dos professores, a gente está dando posse a esses professores Professores foram abertas 1.500 vagas, sendo 230 para a educação especial A gente está fazendo uma ação integrada com a CEDUC Aqui o candidato vai entregar a documentação, vai passar pela perícia médica E vai assinar o ato de posse Daqui ele já sai empossado O que nós 사�amos nos presentes? O que nósedgejamos? O que nós estamos comenta?